Mas, assim, uma coisa que a gente conversa aqui, que aí é essa coisa da Ucrânia, por exemplo, que os Estados Unidos, se quiser ficar criando razões ou situações, narrativas, pode ser que os Estados Unidos estejam usando a Ucrânia para enfraquecer a Rússia. Sim. Porque, querendo ou não, a Rússia está se fudendo. Quanto tempo está essa guerra aí? Entendeu? Quanto de dinheiro está sendo gastado? Cara, não adianta. Eu já te falei, eu sei que o negro vai ficar aí os pró-russas, vai ficar tudo doido. Tropa não tem experiência. A tropa não tem experiência. Não se combate guerra sem experiência, cara. Isso faz diferença, entendeu? Moral da tropa. A tropa compra a ideia, a tropa respeita, comanda. A tropa está afim de lutar, não está. Acredita na briga, acredita na ideologia. Tudo isso pesa. Sim. Por isso que eu estou falando. Eu tenho certeza que a Ucrânia está sobrevivendo, pelo pouco que eu acompanho, é na garra, cara. É no coração, é na vontade, entendeu? Na motivação. A motivação da causa é muito maior do que o do russo. É muito maior que o russo, tá ligado? E aí, obviamente, que é financiamento dos Estados Unidos deve ajudar muito ali, né? Que eu acho que sem isso nem teria como. Então, agora, pô, quem sabe os Estados Unidos estão ajudando ali para enfraquecer a Rússia, né? Querendo ou não, você está enfraquecendo. Não é à toa, assim, que tem uma estratégia... Não, tem que ter um interesse que a gente não sabe, entendeu? Sim. Por isso que eu acho que, às vezes, a gente já conversou em off, né? Às vezes eu acho, assim, é uma discussão que pode ter, pode ter, mas eu não acho que ninguém sabe o que está acontecendo, entendeu? A gente vai ficar aqui especulando, cara. Pode ser tudo isso que você está falando, como pode não ser nada disso, entendeu? Então, assim, eu acho que na visão da tropa, né? Que você me perguntou, dentro do exército americano hoje, no meu mundinho ali, não tem uma pessoa a favor. Sim. Até porque o cara vai falar assim, você está mandando, sei lá, quantos bilhões, milhões de dólares. Por que você não dá um aumento para a gente aqui, então? Dá um aumento para mim aqui, cara. Estou lá me matando, lá, por vocês aqui, entendeu? Aí você vai trazer de volta, porque eu estava falando do mental health, né? Do saúde mental. Tem um monte de veterano que precisam de tratamento. Daí o cara vai buscar tratamento lá. O cara, porque aqui tem uma coisa que você tem direito a uma compensação financeira. Se eu consigo provar que o meu problema está ligado ao exército, eu ganho dinheiro por mês. E é uma missão para conseguir isso, tá ligado? E aí os caras não te pagam. Se você pegar esse dinheiro aí, você consegue pagar os veterano, tá ligado? E o cara vai cuidando mais ainda. O cara fica, pô, a galera fica bolada, tá ligado? Os caras ficam, entendeu? Então, assim, eu não acho que você vai achar alguém a favor de dar esse dinheiro lá não. O que acontece, cara? Assim, eu concordo contigo, eu não discordo não. O que a gente faz é acabar especulando, né, situações para a gente tentar entender. Porque a versão oficial nós nunca vamos ter, né? Então esse é o papel do analista, né? O cara que está analisando ali o conflito, bom, ele vai mostrando para a gente possibilidade. Como é um tema de muito interesse, né? A gente gosta. Por exemplo, esse que tu falou é uma tese forte, né? A OTAN... Eu? A OTAN está usando a Ucrânia, os Estados Unidos principalmente, junto com a OTAN, para que a Rússia se enfraqueça. Porque se não tivesse conflito, ela chegaria no nível de muita força. E tem a China também e tal. A Androna teve muita baixa também, né? Agora, tem um ponto que tu colocou, né? Não tem jeito. A experiência faz diferença. Por mais que a cultura russa, por mais que a história seja uma história de muito conflito e muitas batalhas e muita vitória, essa geração de exército não tinha experiência. Exato. Exatamente. E a gente também aqui agora, né, para fazer justiça, em alguns anos ou décadas, a gente vai perder os caras que têm experiência. Porque os caras vão aposentando, vai saindo fora, entendeu? Então, assim, o que vai acontecendo também é, por exemplo, todo esse tempo, agora até eu falando coisa que eu não deveria aqui, mas a gente estuda bastante o que está sendo feito lá. Principalmente da parte explosiva aqui, da minha parte, eu já estudei bastante coisa do que eles estão usando lá, cara. Mas é coisa bem assim, nossa, os caras estão bem atrasados, tá ligado? Os caras bem, eu lembro que no começo da guerra, os caras botando granada na árvore com linha de anzol e fazendo para quando o cara andasse, enganchasse na farda do cara. Tipo, pô, isso aí não se usa há muitos anos, isso aí, cara, isso aí é muito básico, tá ligado? Enfim. Isso também está sendo usado para estudo, né? A gente está assistindo aqui e está estudando. Pô, os caras andam assim, fazem assado. Agora eles já devem estar melhorando porque eles estão passando o tempo, eles estão consertando os erros, né? Por exemplo, eu lembro de tanque russo parando por causa de gasolina. Coisa que você nunca vai ver no exército americano. Erro logístico. A logística do exército americano é absurda. É algo, assim, surreal, cara. O que a gente consegue mover de equipamento é surreal. Então, assim, é umas coisas meio básicas. Agora, eu não sei quanto tempo, já faz o quê? Uns dois, três anos essa guerra aí? É, foi em fevereiro de 22, já são dois anos e meio. Então, os caras estão melhorando, tá ligado? Eles vão estar melhorando, melhorando. Ó, isso aqui não funciona, isso aqui funciona. Tenho certeza que os caras estão fazendo isso. E a Ucrânia também, né? Então, assim, tem quem está de fora, está assistindo e está coletando dados, né? Pô, os caras estão atuando assim, estão atuando assado. Guerra de trincheira. É uma guerra que os Estados Unidos talvez não tenham muita experiência, cara. É. Aquela guerra é muito louca. Ali, né? Deus me livre. Tomara que eu não vá naquela porra, não. É. Ainda mais no inverno, né? Me manda no verão, pelo menos. Agora, cara, essa questão do apoio, né? Vamos lá. A causa da guerra contra o terror, ela é muito forte aí na sociedade, né? Muito forte. Tem uma medalha que chama isso, né? Então, porque olha só, depois do 11 de setembro, faz muito sentido você manter esse esforço militar no Oriente Médio, né? Contra esses grupos, né? Por conta do... Pô, sentiu na pega, né? Então, assim, isso tá muito vivo, né? É muito enraizado aqui. Muito enraizado. Então, assim, a guerra ao terror, passa sentido, né? Agora, faz sentido agora. Porra, a guerra de Israel, da Ucrânia, de Taiwan... Como é que você mantém o propósito da tropa? É difícil vender pro povo, né? Isso, pro povo e pra tropa, né, cara? Sim. Não, cara, pra ser sincero, pra ser sincero, até no Oriente Médio ali, assim, a gente já... Já não é. A tropa já tá meio assim, sabe? É... Não tem porquê tá aqui mais, vamos vazar daqui, então... Já não é mais aquela coisa toda que já foi, sabe? Esse sentimento, assim, já meio que passou, pra falar a verdade. Você vai achar um ou outro cara que é mais apaixonado, assim, pela parada, sabe? Mas a maioria tá ali, cara. São mais de 20 anos, né, cara? Muito, e é mais por causa, assim, o cara gosta da parada, de tá ali no caos, e pela grana, cara. Tá ligado? A grana é boa, o benefício é bom. Então, assim, o cara meio que fica meio que viciado nisso aí, sabe? Tipo, no dinheiro, na adrenalina. A gente não conversa muito sobre isso, sabe, Glauber? A gente não... Não tem essa... Cara, eu acho que eu falei de China lá, acho que talvez uma vez, cara. Nem conversa de China. Ninguém fala de China, ninguém fala de Taiwan, ninguém fala dessas coisas assim. A gente comenta do ataque, assim, quando tem que comentar porque... Ah, vai ter que usar o colete aqui por causa que teve o ataque. Mas ninguém senta, vamos discutir o ataque aqui. Nunca vi isso, sabe? Tipo, a galera... Acho que a gente, por estar no meio, eu acho que a gente meio que anda, tá ligado? É mais um conflito aí. Mas vamos lá, então. Vai, vamos lá. Quando tiver, nós vamos. É, claro que eu tiver aqui, vamos. A gente só brinca igual brinquei agora aqui. Ah, meu, me manda no verão só. Me manda no inverno. Ah, se eu for lá, não sei o que. Ah, tomara que me mate logo. Os caras brincam, assim, sabe? Mas ninguém senta de fato, pô, vamos trocar uma ideia sobre isso aqui. Vamos pensar, vamos refletir. Não tem, cara. Acho que a galera que você tá ali no meio, você já tá tão meio de saco cheio, assim, que você fala, ah, quero que se foda os caras lá. É mais ou menos esse sentimento. Daí, se você for falar da grana, aí os caras ficam putos, né? Porque sempre tem alguém, por exemplo, que, ah, o exército não pagou direito, porque teve um erro no sistema, aí o cara tá esperando receber o dinheiro. Daí o cara fica puto da vida. Pô, tô esperando receber o dinheiro. É uma burocracia proposital pra conceder o benefício. Exatamente, entendeu? O cara pensa nisso aí, o cara fica meio bolado. O cara não quer saber, sei lá, mas tá morrendo inocente. Ah, quero que se foda. Também tô com problema aqui, também, não sei o quê. Então, assim, não tem muito esse sentimento, pra ser bem sincero na tropa, de ficar pensando, matutando, assim, bolando um plano. Pô, como é que vai ser? Não tem, não tem treinamento específico pra isso. O que a gente comenta, que eu já comentei, foi quando eu fiz o treinamento lá de explosivo que eu te falei mais a fundo, daí a gente comentou dessas táticas que estavam acontecendo lá, que é bem arcaico, assim, né? Botar o anzolzinho ali, pro cara passar, enganchar no cara e tal. Então, assim, pô, um soldado experiente não vai cair nisso aí, tá ligado? Você é treinado pra olhar de baixo, escaneando pra baixo, pra cima, difícil cair nisso aí. Mas, enfim, não vejo muito energia sendo gasta com isso, pra ser bem sincero. Isso no meu nível, tá? No meu nível. Sim, esse sentimento, ele é mais forte em relação à Ucrânia, né? Porque tá mais maduro, né, esse conflito ali. É porque, eu acho que é onde é mais divulgado a quantidade de dinheiro, né? Isso, também. Muito dinheiro, cara, é muito dinheiro, tá ligado? Então, os caras ficam meio bolados. Aí vocês acabam tendo essa conversa mais sobre a Ucrânia, né? É, se for falar, fala mais da Ucrânia. Se for falar, fala mais da Ucrânia. Mas, assim, é difícil explicar, porque é uma conversa, cara, o militar tem um humor meio sarcástico, assim, sabe? A gente fica com um humor meio sarcástico, sabe? A gente não fica com esse sentimento do, ah, coitadinho e tal, sabe? A gente fica meio que, ah, quero que você foda com esses caras aí, sabe? Umas coisas assim, meio sacudo da vida, né? Entendo, entendo. Então, assim, não tem... Eu já tive pouquíssimas conversas mais sérias sobre isso, assim, da gente tentar, tipo, pô, mas o que será que vai acontecer, né? Daí a gente acha... Eu lembro que teve essa conversa, que daí a gente pensou nisso, cara. O que pode estar acontecendo é a OTAN ali, os Estados Unidos, estar tentando enfraquecer a Rússia. Pô, deixa os caras ocupados ali o tempo todo, deixa eles bem ocupados, que assim eles não causam problema, entendeu? Porque isso vai ter algum efeito lá, tem que estar tendo algum efeito lá. A população não é todo mundo que compra, porque eu já vi já várias pessoas querendo sair de lá, vários militares não querendo lutar, crise lá dentro também, entendeu? Eu não sei como funciona o exército russo nesse sentido, mas eu sei que o chinês, por exemplo, o exército americano tem uma coisa que é muito forte, cara, que são os sargentos, a linhagem de sargento, que a gente chama de non-commissioned officers. São pessoas... Então, desde o E5 até o E9, sargento, sargento, staff sergeant, sergeant first class, master sergeant, o exército permite que a gente tome muita decisão. Coisa que eu sei que o exército chinês concentra demais em uma pessoa só, entendeu? Eles não são tão flexíveis, isso prejudica demais a tropa. Imagina eu ter que tomar decisão lá no campo, ter que passar por 10 caras para chegar em você, para você que não está lá decidir algo que eu estou vendo, aí tem que voltar todo mundo para chegar em mim. E também uma tropa sem diferença nenhuma também, né? Exatamente. Então, assim, cara, a gente, o exército americano tem o que a gente chama de NCO Corps, né? Que é o Corps dos sargentos ali, isso é muito forte do exército. O exército trabalha muito essa coisa da liderança, tomada de decisão, para não ficar dependendo só do capitão, do tenente. Então, geralmente, os tenentes são muito novos no exército, entendeu? São caras que saem muito novos do college ali. Então, meu tenente tinha 20 anos de idade. Nunca tinha ido para a missão. Eu já tinha ido uma vez, ele estava na primeira, eu estava na segunda. Então, ele, sendo o tenente, mesmo assim, ele me escuta. Às vezes você chega e fala, senhor, né? Que a gente chama o senhor. It's a bad decision. It's not good. Tipo, não é uma boa decisão por causa disso. Tipo, ele não vai me dar um expulso, tá ligado? A gente tem um bom relacionamento oficiais e sargentos, entendeu? Então, por exemplo, o meu squad leader tinha quatro missões. O cara estava na primeira. Então, tipo, ele escuta. Pô, e aí, o que vocês acham? Pô, acho que isso aí é ruim, cara. Agora, por que isso? Porque o cara está no conflito real de guerra entre a vida e a morte. Aí tu pega no Brasil. Será que isso acontece? Será que um tenente de 20 anos vai respeitar um sargentão de 40? Cara, eu fiz um comentário esses dias num cara aí que nem tô... Nem é que nada com ele, tá? Eu só comentei lá porque acho que ele foi comandos e ele tá fazendo uma parada agora no Instagram de liderança e tal. E eu comentei, pô, aqui no Exército, o bom do Exército americano é que os sargentos têm voz. E bastante voz. E aí, pelos comentários que eu vi embaixo do meu ali, o brasileiro não dá muita moral, não. Tipo, o cara falou, tá falado, tá ligado? Mesmo que o sargento antigão ali tenha experiência, tá ligado? Isso é ruim, cara. Não sei, cara. Acho que é ego, né? É, porque o cara, quando ele tá num ambiente que não tem guerra real, ele pode deixar o ego dele falar mais alto. Agora, você pega entrevistas minhas aqui com camaradas de tropa que tem combate diário, o BOP, por exemplo, do Rio. Então, o cara tá dentro da falara, o tenente ali, se ele não ouviu o sargento, irmão, ali o negócio tá acontecendo. Então, eu percebi que essa hierarquia era respeitada dentro do militarismo, isso aí é muito firme. Mas agora, de ouvir a tropa na hora do combate ali, meu irmão, a bala é a mesma e a bomba é a mesma pro oficial ou pro praça, né? Tendo pra patente, entendeu? O cara tá nem aí pra sua patente, entendeu? É, e vai explodir de toda forma. É, até por isso que a gente, quando tá em campo ou em zona de combate, a gente nunca bate continência, né? Não sei se a galera já sabe disso. Quando eu tô na Cira, eu nunca vou bater continência pra um oficial, justamente pra que não saibam quem é oficial ali. É uma coisa da história, isso aí. Acaba sendo um alvo também, né? Um alvo, tanto que a gente tenta nunca... Hoje, a internet já mostrou muita coisa, mas os tenentes sempre vão num veículo específico, a gente tenta mudar um pouco, mas é difícil mudar. Mas é ideal, o ideal seria que você rodasse o cara em veículos diferentes, né? Nunca só no mesmo veículo e tal. Tudo isso é importante, mas é... Não, acho que isso é um erro de alguns exércitos. Eu sei que a China não tem. Não sei se outros países... Acho que o Brasil, pelo que eu escutei falar também, não dá tanto valor a isso. Mas a patente, ela é importante. Eu vou respeitar a decisão final do tenente. Não tem conversa. Mas vai voltar no que eu acabei de falar. Se eu falo pra ele, tenente, não dá pra ir com esse veículo, vai morrer. O veículo tá velho, tá quebrado, não tá funcionando, não sei o quê. E ele fala, não, a gente vai, pronto, acabou. Se der merda, ele perdeu o pelotão. Isso. Ninguém vai seguir mais. Acabou. Cai no que eu falei, a tropa não segue mais. A tropa não respeita mais. Entendeu? E isso acontece em coisas por coisas muito menores, cara. É, cara. Um tenente muito grosso, um cara cuzão, um cara autoritário, entendeu? Então, teve pelotões lá que tiveram problemas por bobeira, entendeu? Sargentos também muito autoritários, cara que trata todo mundo igual lixo. A gente chama de toxic leadership. Tudo isso pesa, cara. Eu sempre prometi pra mim que quando eu chegasse nesses lugares, nessas posições mais altas, eu não queria tratar ninguém como lixo, cara. Porque se quer acabar com a minha motivação, é gritar comigo, bicho. Gritou comigo, eu não consigo lidar. Pode ser o papo, brother. Eu não gosto, tá ligado? Então, eu tento não gritar com ninguém também, entendeu? Eu trato com respeito. Só não confunda a minha ser nice com ser idiota, tá ligado? Tipo, eu deixo claro, né? Que a gente fala em inglês aqui, né? Don't take my kindness for being done. Tipo, não acho que eu sou legalzinho, eu sou idiota, tá ligado? Eu já tive no seu lugar também, eu sei o que você tá fazendo, entendeu? Sim. Então, sempre funcionou, cara. Eu tive, porra, esse diploma foi muito bom pra mim. Ganhei algumas medalhas, ganhei algumas condecorações por ter feito um bom trabalho. Então, o caminho é esse, cara. É tentar melhorar, entendeu? Não, e o problema é que, assim, essas decisões erradas, tem gente que morre nisso, né, cara? Tá louco, Deus me livre, é isso que eu falo. Imagina você carregar o peso de saber que você tomou uma decisão e agora tem cinco, seis caras mortos. E o problema é que o cara que é muito vaidoso assim, né, cara? Ele não sente isso, né? A vaidade dele tá acima, né? Porque o cara que tem essa consciência, ele escuta antes de tomar a decisão, né? Exatamente, cara. Agora, esse ambiente de paz enganosa aí é fácil, pô, é fácil. É fácil. Se eu for escuta aqui e for vaidoso, o mano volta, botou o que é em risco aqui. Agora, será que na favela, no beco, o cara fala, aí não dá. Mas não, vamos assim. Pum, morri, acabou o game, não tem outra vida, não. E também, tipo assim, né, cara? Se o cara não tivesse a consciência... Você vai criar um ambiente tóxico pra você trabalhar, né? Você vai começar a tratar os caras aí igual lixo, ou os caras vão sair fora, ou os caras vão chegar e, ó, meu, o microfone não tá funcionando. Te sabotar, né, exatamente. É, não sei, não sei o que tá acontecendo. E às vezes você trata o cara bemzão e o cara ainda te sabota, pô. Aqui é assim. É, às vezes acontece, né? Entendeu? Aí você toma o tempo dele. São 420 episódios, cara, sabotando. Mano, volta, esse canal aqui, cara, era pra estar com quantos milhões? No mínimo uns 4 milhões. Por que não tá? Essa piada é piada interna, é antiga. Eu falei, porra, mano, volta, cara, tu tá tantos episódios me sabotando, irmão. Aí ele, pô, tô te sabotando, mas o canal tá com não sei quantos milhões, né? Eu falei, pois é, vai pra estar com 5. Ele fala que o exército tinha que assinar a carteira e dar rescisão ao final do contrato. Esse mesmo camarada gênio, ele pergunta pro Daniel o seguinte, o que você acha sobre o serviço militar obrigatório no Brasil? e se você considera bom ou ruim? Cara, eu, obrigatório... Bom, é que, na verdade, no Brasil, acho que ele fala de se alistar lá, né? Mas nem sempre serve, né? Mas eu acho que a ideia do obrigatório... Cara, boa pergunta, hein? O cara fez uma boa pergunta, ele me pegou. Eu já tive as duas opiniões, pra falar a verdade. Já teve um momento que eu achei que eu deveria servir, teria que servir essa experiência, o cara deveria servir. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando nessa coisa do Estado também te forçar a fazer algo que você não quer. É meio perigoso. Então, eu acho que deveria ser fácil servir pra quem quer servir. Acho que talvez seja isso que eu quero dizer. Eu, por exemplo, tô nesse momento com um sobrinho meu aí, em Taubaté, que eu quero que ele sirva. Inclusive, coincidência, é um batalhão de engenharia de combate. Então, eu fiquei... Eu quero que o cara sirva. E aí, o cara mandou ele voltar em dezembro, lá e tal. Enfim, tem risco dele servir, tem risco de não servir. Você é um desse, né, cara? Que queria ter servido... Eu quis servir. Eu quis servir e não consegui. Então, isso eu acho... Agora, eu não acho... Eu talvez, eu acho que obrigar o cara a servir e talvez não. Acho que eu vou dizer que não agora. Talvez eu mude de ideia em algum momento, mas acho que servir não... Obrigar, não. Talvez não. Eu te entendi, cara. Acho que eu deveria. Entendi perfeitamente. Você, olhando a importância do alistamento, você gostaria que todo mundo servisse. Mas, por outro lado, o valor, o quanto é caro pra você saber que o Estado obriga alguém a fazer uma coisa que não quer, conflita. E eu te entendo. Agora... O meu lado mais liberal, assim, não me permite muito obrigar o cara. Isso, e faz sentido, né? Você vai botar uma vida ali numa função extremamente importante que o cara não quer, o cara ser infeliz naquele período. O cara vai fazer um trabalho ruim, tá ligado? Qual é a motivação? Vai dar trabalho pra quem vai liderar ele. Agora, eu acho que deveria permitir mulher entrar. No alistamento. Deveria ter um alistamento, como é aqui. Mulher passa pelo mesmo processo, entendeu? Então, e eu sei que tem mulher que quer servir. Já vi comentários e tal. E, às vezes, é até melhor que homem, cara. Pô, já vi umas mulheres bravas aqui servindo. Então, eu acho que deveria dar oportunidade, tá ligado? Dessa coisa só do cara. O que acontece, cara, de fato, é muito ineficiente, cara. É muita gente querendo servir que não consegue. Muita gente infeliz porque foi obrigado. Então, pô, foi a dificuldade, cara. Pô, por que você tem os caras que querem ali já? Eu pego o cara que quer, hein, irmão? Né? Agora, tem um outro ponto. O meu foi esse caso. Tive um amigo meu que foi comigo na época. Os dois solicitaram. Ele não queria. E eu queria. Pegou ele, cara. É. E tem um outro ponto. Eles dizem, toda vez que eu converso com um coronel, um general, um cara, assim, de oficial superior, né? Ou então oficial general. Eles falam que não tem vaga pra todo mundo, né? Que hoje, praticamente, o exército pega quem quer servir. Bom. Tipo assim, não tem muito mais esse negócio ali. Agora, não é. Tem as exceções. Eles vão falar. Essa é a posição oficial, né? Mas tu vai pegar um sargento ali, um tenente no dia que tá aí de sacanagem. Que, por vaidade dele, por ego, pelo prazer dele de suga, ele vai olhar pro moleque que não quer servir e vai falar. Vai servir. É.